Por que se foi fidalguia, tirando da gente a alegria? Ser alguém que adorava viver, como esquecer que um dia, dividimos a mesma boemia, são momentos que nunca vou esquecer. Se o mundo já era calado, o silêncio foi o que restou, sem deixar sequer um recado, o fidalgo outro rumo tomou. Que saudade de você, burrinha, da conversa, da farra, do riso, do humor que só você tinha, das sacadas do seu improviso. Fidalgo não tava na hora, maldade você foi embora. Mas você ficou na memória, deixou um legado pra história, e você continua aqui. Se o mundo já era calado, o silêncio foi o que restou. Sem deixar sequer um recado, o fidalgo outro rumo tomou. E saudade de você, burrinha, da conversa, da farra, do riso. Do humor que só você tinha, do humor que só você tinha, das sacadas do seu improviso. Se o mundo já era calado, o silêncio foi o que restou. Sem deixar sequer um recado, sem deixar sequer um recado, o fidalgo outro rumo tomou. E saudade de você, burrinha, da conversa, da farra, do riso. Do humor que só você tinha, das sacadas do seu improviso. E saudade de você, burrinha, da conversa, da farra, do riso. E saudade de você.